Olá, o curso de Educação Física da UFOP oferece de graça diversas atividades esportivas. Elas são direcionadas a toda a comunidade, tanto a acadêmica quanto a externa, a universidade. Confira os detalhes. A modalidade Fitness Pro é dividida em duas turmas. Turma 1, segunda e quarta, das 4h às 5h da tarde. Já a turma 2, segunda e quarta, das 5h às 6h da noite. Para as duas turmas também há aulas às sextas-feiras, das 5h às 6h da noite. Todas essas aulas são no ginásio de IGA. Já o ensino de luta é dividido em várias modalidades. As aulas de Jiu-Jitsu, por exemplo, acontecem em diversos dias e horários. Vamos conferir. Segunda, das 9h às 10h30 da manhã. Terça, das 5h às 6h30 da noite. Quarta, das 7h às 8h30 da noite. As quintas, de 9h às 10h30 da manhã e também das 9h às 10h30 da noite. Nas sextas, das 7h às 8h30 da noite. Já os sábados, das 10h até às 11h30 da manhã. O projeto oferece ainda outras aulas de luta. Confira os detalhes. As aulas de Aikido, terça e quinta, das 7h30 da manhã e às 9h da noite. De Taekendo, às sextas, das 5h30 da tarde e às 7h da noite. E de Kung Fu, às segundas e sextas, das 5h da tarde e às 7h da noite. E na quarta, das 7h às 9h da noite. O projeto também tem duas turmas de trampolim de ouro. Uma para crianças de 6 a 10 anos e outra para os adultos. As aulas das turmas acontecem nos mesmos dias, às quartas e sextas-feiras, porém em horários diferentes. A turma infantil vai das 8h até às 10h da manhã. Já os adultos, começa às 2h e vai até às 4h da tarde. E ainda tem aulas de futsal. Elas acontecem no ginásio e nas quadras 1 e 2, com turmas divididas por idade. Confira. As terças e quintas são duas turmas. De 8h às 9h da manhã para crianças de 8 a 10 anos de idade. De 9h às 10h da manhã para crianças de 4 a 7 anos de idade. Já as quartas e sextas são três turmas. Das 2h às 3h da tarde para crianças de 7 a 10 anos. De 3h às 4h da tarde para crianças de 11 a 13 anos. E de 4h às 5h da tarde para o público entre 14 e 17 anos. O futsal ainda conta com uma turma de goleiros para adultos. As aulas acontecem às terças e quintas, das 4h às 5h da tarde, na quadra 1. E as práticas esportivas não param por aí. O projeto ainda tem aulas de voleibol, universitário e handball, que acontecem às terças e quintas-feiras. As práticas de vôlei acontecem na quadra 1, de 1h30 às 3h da tarde. Já as aulas de handball começam às 3h e vão até às 5h da tarde, na quadra 2. Elas são destinadas para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. E o projeto também oferece aulas de yoga para todos e yoga para mulheres no climatério. As aulas de yoga para mulheres no climatério acontecem às segundas e quartas, das 8h às 9h da manhã. Já a yoga para todos acontece às terças e quintas, das 7h30 às 8h30 da manhã. Vale reforçar que todas as aulas são gratuitas. A lista completa com os nomes dos professores de cada modalidade está disponível no site da UFOP. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a Coordenação de Esporte e Lazer do Curso de Educação Física da UFOP pelo número 3559-1982. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho